As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de junho, a prova está marcada para o dia 1º de julho, são mais de 14 mil vagas em 74 cursos superiores de tecnologia. Taxa de inscrição, R$ 64,80. Na página de São Paulo do G1 tem outras informações e o caminho certinho para você se inscrever. E agora é você aqui com a gente, repercutindo o ST1, dessa terça-feira, começando aqui com o Sérgio. Hoje é a aniversão de Itália.